Música Bem vindos, começamos o Armarinho da Arte, hoje temos uma costura bem bacana, já está chegando o final do ano, a gente, quem sabe, você consegue fazer sua mala para viajar, tirar umas férias, ou para ir para a praia e vai precisar de um necessaire, então a gente já te dá a dica de como fazer o passo a passo desse necessaire facinho que eu tenho aqui do meu lado. Você vê e a graça dele em si, você vai achar no tecido, que seja um tecidinho bem bacana, por isso até que me inspirei nessas placas de carro de fora, enfim, não sei, de várias cores e tipos, e aí o que eu fiz também, coloquei um plastiquinho, porque se você levar na praia, ele vai sujar fácil, você pode de repente ter protetor solar e com a mão suja vai pegar, é aquela coisa toda, então dessa forma, gente, se você precisar limpar ou mesmo assim colocar na mala, vai ser fácil para você limpar. Eu vou abrir aqui, tá? Eu vou ensinar como você vai passar esse cordão de algodão aí, e aqui você coloca seu pente, coloca também o protetor solar, coloca creme, o que você quiser, tá? Até quando a gente nem vai viajar, mas trabalha, estuda o dia inteiro e precisa de levar na mochila, na bolsa, bom, tá aí então o nosso trabalhinho de hoje. E eu quero te convidar também para que você visite o nosso blog, novotempo.com.br, Marinho da Arte, e assista aos programas, se você perdeu, não deu para chegar na hora, estava trabalhando, estudando, não tem problema, um final de semana, quem sabe você consegue ali num tempinho, e também compartilhar, acompanhar a lista de materiais com calma, e fazer também os passo a passo que a gente ensina aqui no nosso programa, tá bom? Bom, agora a gente vai acompanhar a lista, falando nisso, vamos pegar um papel e uma canetinha, anota ali, que eu já te falo o que você precisa para o trabalho de hoje. Para fazer o necessaire de sacolinha, você precisa dois recortes de tecido estampado de 21 por 29 centímetros, dois recortes de plástico fino, alfinetes, régua de patchwork, caneta para tecido, passador de elástico, um metro e quarenta de cordão de algodão, máquina de costura e linha. Bom, bem fácil, gente, vamos cortar dois retângulos, eu passei a medida ali, eu tenho uma colinha 21 por 29, foi a medida que eu trabalhei. Agora, você quer fazer maior? Pode fazer maior. Quer fazer um pouquinho menor? Também pode, porque às vezes a gente só quer levar alguma coisinha na bolsa todos os dias, e para não andar com aquela bolsa muito grande, ah, eu quero uma coisinha menor, ótimo, aí você faz um pouquinho menorzinho, que também é bem válido, né, de acordo com a necessidade de cada um. Então, eu preciso cortar dois retângulos do tecido que você escolha, tá, eu escolhi esse de plaquinhas, falei porque me inspirei um pouco mais pensando nas futuras férias, né, mas também você vai cortar dois desse plástico aqui, que você vê na minha mão, que é para proteger o tecido, você vai cortar dois da mesma medida, tá bom? De 21 por 29. Aí, feito isso, o que eu faço? Vou colocar do lado do tecido, você vai pegar sua régua de patchwork, uma canetinha para tecido, e vai medir um centímetro, tá, por quê? Porque quando a gente juntar o plástico, ele tem que estar bem esticadinho, bem juntinho, e pode até sair um pouquinho do lugar quando eu passar na máquina. Então, eu preciso, é, que realmente saber onde que eu vou costurar, para que ele fique certinho, tá? Então, eu passo um centímetro por aqui, vou passar um centímetro aqui embaixo, e vou passar um centímetro aqui também, tá? Até dá para fazer assim, ó. Aí, você encosta a régua e passa. É um outro jeito de usar a sua régua de patchwork. Para a gente fazer essa dobrinha em cima, eu passar o cordão, eu vou usar dois centímetros e meio. Então, eu já encosto aqui, marco, e aí estaríamos prontinhos, tá bom? Bom, é, você vai juntar, então, o plástico, certo? E depois vai juntar esse outro plástico em cima dele, bem juntinho. Até é bom que o tecido esteja passado, bem esticadinho, para que não tenha, é, nenhuma preguinha assim, sabe? E na hora da costura, ele fique ruim. E aí, o que você vai fazer, vai ser, colocar alfinetes, um alfinetezinho aqui, e lembrando uma coisa muito importante, que eu lembrei agora, a gente precisa aqui, deixar pelo menos três centímetros, tá? Aberto. Costura até aqui. Porque depois, quando, for juntar, essa dobrinha aqui, eu for vincar, eu preciso, é, deixar um espaço para passar o cadarço, tá? Para que ele abra e feche. não tem segredo esse trabalho, realmente, eu acho que, se falar em segredo, a única coisa seria, talvez, o jeito de passar o cordão, para que você possa abrir e fechar, daquele jeito que eu mostrei no início. Bom, mas, não é um trabalho difícil, assim, eu acho que, tanto quem faz costura, agora, faz pouco tempo, consegue, e já quem está mais, é, treinado, né, ó, lógico, também consegue fazer. Então, é o que a gente procura sempre, poder, atender, os dois, né, tanto quem já está mais, é, craque na costura, quanto quem está começando, para poder, é, dar dicas, para os dois, né? aqui, eu coloco, um alfinete, e vou passar na máquina. Vou marcar aqui, para lembrar, que esses três centímetros, eu não vou costurar, porque essa partezinha, vai ficar aberta. Então, coloco, os alfinetes aqui, e vou para a minha máquina, de costura. Então, vou, já começar a partir desses três, que eu marquei aqui, lembra que a gente vai deixar, abertinho? e já vou, fazer um, um arremate, vai tirando os alfinetes, e, vai tirando os alfinetes, aí, chego até a outra marquinha, viro, e continuo a costura. sempre é bom dar uma esticada, tá? E, no tecido, para ver se está tudo certo. aí, dei novamente, um arremate, e agora, bom, se sobrou, eu cortei o plástico, meio no óleo mesmo, tá? não fui tão precisa quanto, com o tecido. Então, a gente recorta, o que sobrou, tá bom? E vou também cortar, esses cantinhos aqui, certo? Agora, importante, você fazer o seguinte, vamos abrir um pouquinho, essa costurinha aqui, tá? aqui de baixo, e também, um pouquinho, essa outra, que está grudadinha, por causa do plastiquinho mesmo, tá? Então, tenta separar um pouco, só para você poder, eh, dar uma olhada melhor, já que, eu preciso abrir, porque, quero fazer, essa base, aqui, que o nosso, nosso necessaire, nossa sacolinha tem. Então, para que ele tenha essa base, eu preciso abrir aqui, já vou mostrar como, e que ele esteja bem esticadinho, por isso, porque eu preciso dessa partezinha aqui, tá? Por isso, eu preciso separar, essas duas, tentar encontrar, eh, costura com costura, separa bem o plástico, porque pode, te dar um, trabalhinho, e uma vez que você já fez isso, olha, pega a tua régua, a canetinha, eu vou medir 5 centímetros, da borda, até aqui em cima, tá? Então, até posso encaixar aqui, para que ele fique bem certinho, a régua de Petit Work, ajuda muito nisso, e também a base, né, se você tiver a base de corte, mesmo que ela seja pequena, porque, eu vou resolver bastante. aí eu vou colocar dois alfinetes, um desse lado, e no outro lado, vou fazer a mesma coisa. Vou na máquina de costura, e vou passar aqui. Sempre dou um rematezinho, e aqui vou pegar desse jeito, e aí teríamos um dos lados. Vou fazer a mesma coisa no outro, mas também vou fazer um pequeno intervalo, então, já no segundo bloco do programa, a gente volta, vê como passa esse cordão ali, e você já tem seu necessaire de sacolinha prontinho, para a sua próxima viagem, ou sua próxima saída. Eu volto já, com mais Armarinho da Arte. Estamos de volta, com mais Armarinho da Arte, e hoje trouxe para vocês, um necessaire de sacolinha, bem fácil, para você carregar na bolsa, na mochila, se você vai viajar, é uma ótima ideia, para poder levar, por exemplo, o bronceador, eu falo, mas é protetor solar, hoje em dia, a gente se protege, mais do que pega sol, mas, também tem o pente, um creme para pentear, o que você precisar levar, e pode fazer em diversos tamanhos, você tem um kitzinho bem bacana, também para presentear, nesse final do ano. Agora, no primeiro bloco, a gente fez, essa partezinha aqui, para que ele fique, com essa base, assim, de sustentação, vamos dizer assim. Aqui, essa outra parte, lembra que a gente tinha deixado, três centímetros, depois dessa marca, tá bom? E eu vou agora, dar um cortezinho aqui, deixa eu ver se minha tesourinha, consegue, porque eu preciso, fazer o seguinte, dobrar, essa partezinha aqui, eu marquei com dois centímetros e meio, tá? aqui para baixo, esse vinco, para que a gente possa, passar o cordão, tá? Como eu já tinha marcado, com canetinha, a gente consegue, enxergar melhor, e eu vou fazer uma costura, no zigue-zague, tá? Eu tento não colocar muito o alfinete, porque, como tem o plástico, acaba marcando, mas se não, você coloca onde vai passar a costurinha, só para segurar, tá bom? E, esse é um trabalho que eu adorei fazer, gostei muito, além da utilidade, é fácil, fica bonito, então, quem sabe, se você está pensando, ah, quero fazer, sei lá, vários desse, para presentear, para vender, enfim, essa é uma boa. Lógico que aqui, no programa, por mais rápido que eu tente fazer, é um tempo curto, acaba sendo para uma criação toda, por isso que a gente faz muita, pesquisa passo a passo, já trago meio avançado, porque senão, não dá, mas ali em casa, a gente não leva muito tempo, não leva mesmo, muito tempo, e demora mais, às vezes, é bom, cortar os tecidinhos, bem certinho, usa um cúter, se tiver melhor, ou marca com canetinha, e uma régua, que aí vai te ajudar bastante. Eu vou tirar essa parte aqui, da minha máquina, e vou colocar, ah não, é, a costura no zigue-zague, tá, e, vamos já fazer, por isso, como ele tem essa partezinha desmontada, assim, facilita um pouco, a minha vida, não está facilitando o plástico, não está facilitando o plástico, ok, feito isso, eu levo até aqui, e vou, deixa eu ver, baixar a agulha, agora foi, e aí um pouquinho de paciência porque o plastiquinho acaba às vezes grudando um pouquinho na parte aqui da base da máquina aqui de metal mas aí você vai com paciência esticando e ele fica, tá? aqui eu vou e vou abrir assim ajeita sempre que for necessário tá? não tinha saído um pouquinho e aqui já chego no fim já vou fazer uma costurinha nesse ladinho aqui também que ele depois fique ok chegamos aí e agora a gente precisa somente virar o nosso necessário ó e preciso passar o cordão tá? deixa eu ver se eu tinha mais alfinete acho que não pronto aí olha estica bem essa partezinha aqui pra que ele possa ficar essa basezinha depois né? que vai segurar o nosso bocinho aqui e o cordão gente olha só eu peguei setenta duas tiras de setenta centímetros você vai precisar um e quarenta ao todo e eu vou precisar de uma dessas eu coloquei uma fita um durex aqui na na ponta pra conseguir passar ele certinho assim ó vou fazer o seguinte esse é um passadorzinho de elástico mesmo né? o primeiro passa mais fácil porque já não tem tanta não tá tão apertadinho depois o outro você tem um pouquinho mais de cuidado aí e aqui tá? passo nos dois lados faz barulho por causa do plastiquinho tá indo ótimo aqui olha o que que você faz vai pegar as duas pontas e vai fazer um nó pressiona bem e aqui já tem uma parte certo? aí eu quero que ele feche daquele jeito né? puxando os dois então o que que eu faço? pego mais um cordão desse de algodão fecho aqui e ele tem que ficar desse jeito né? então eu vou começar por aqui por onde vai finalizar né? no caso aí como eu falei pra vocês aqui dá um pouquinho mais de trabalho talvez pra passar por causa do que já tem um outro cordãozinho mas com dois e meio dependendo do do tanto que que tem de grosso esse esse cordão dois centímetros e meio dá ótimo pra passar ele não fica nem frouxo nem muito justo aqui eu tiro passador aqui esse passadorzinho também é lojinha de de armarinhos de aviamento você consegue tá? e aqui pressiona bem pra que ele não abra no caso eu vou ver se essa minha tesoura funciona que eu não quero estragar a outra é essa partezinha que eu tenho com com fita sabe? da durex eu vou cortar eu coloquei esse durex porque esse cordãozinho se a gente não colocar ele abre muito fácil então quando a gente vai passar ele do lado de dentro ele acaba desmanchando você vai vendo que ele vai desmanchando vai ficar sem nada quando terminar de passar então gente esse aí é o nosso necessário tá? que você pode levar como eu falei em viagens pode ser no seu dia a dia no trabalho faculdade enfim e depois colocou seu material suas coisinhas dentro olha simples assim você fecha e se quiser até pode fazer um nozinho fica bem bacaninha e é um presentinho bonito diferente a graça você vai dar com o tecido que você use né? pra fazer esse trabalho e tá aí o nosso trabalhinho de hoje que pode ser um bom presente pro final do ano pode ser uma boa fonte de renda também você pode investir em vários tecidinhos às vezes a gente tem tanto tecido né? um retalhinho já compensa você recorta e faz vários deles de diversos tamanhos e cores e aí quem sabe você vira um empreendedor como a gente sempre também te anima mas eu quero te dar um presente antes de finalizar o nosso programa geralmente eu no segundo bloco sempre ofereço pra vocês e hoje não vai ser diferente a nossa revista Fique Leve essa revista fala sobre saúde saúde tanto física mental quanto espiritual tem muitas coisas interessantes pra que você possa também pedir pra você ou também pra presentear se você já pediu a revista ah mas eu já tenho não importa você pode ligar é de graça e você pode presentear alguém que esteja precisando quem sabe algum amigo que está passando por um momento de depressão quem sabe alguém que precisa um pouco uma conexão com o criador também né? quantas vezes a gente se sente um pouquinho pra baixo olha talvez essa seja uma ajudinha pra você fala sobre efeitos do álcool se o vinho faz ou não bem pro coração que esse é um mito que se discute tanto então leia pode te ajudar sobre vícios sobre transtornos alimentares sobre ansiedade gente quanto que tem de ansiedade nessa época que a gente vive e pode te ajudar também então essa é nossa proposta pra que você possa então entrar na novotempo.com barra armarinho da arte preencha o cadastro que está ali no nosso blog e você possa pedir totalmente de graça assim como eu falei pra vocês essa revista você não mexe na internet não tem internet ou computador enfim não importa de onde você estiver pode ligar então em horário comercial no 0 operadora 12 21 27 31 21 e pedir a sua revista fique leve fala estou assistindo a novo tempo a carina do armarinho da arte ofereceu um presente pra gente a revista fique leve e eu quero a minha revista então com muito carinho a gente vai mandar também pra você e o nosso programa chega ao fim agora mas como sempre convido vocês pra que nos escrevam também através do face na nossa página oficial armarinho da arte também instagram arroba armarinho da arte e lógico você sabe que no face encontra todos os vídeos assim também perdão no nosso blog como no youtube você tem como se inscrever ali no youtube.com barra armarinho da arte e sempre toda semana recebe ali as notificações tem vídeo novo pra você então a gente vai ficando por aqui um abraço grande será até o próximo programa tchau tchau